O que é louco, menino? Hoje eu estou aqui no shopping para a gente comprar meu material de colar 2024 Meio com o sal, né gente? Eu estou com bastante fome Salte e carne E agora, né? E a Arlânia? Meu também? Mesma coisa Hum, gostoso! E meu também Comer purê, né? Comer purê e carne de porco, mas a mesma coisa dos delas Estamos chegando aqui na primeira loja Que é a loja Merengue, gente Para poder comprar algumas coisinhas que tem muitas coisas fofas E depois a gente vai em outra loja também A gente vai em duas lojas E eu estou muito ansiosa, gente Uma é uma loja que tem mais coisinhas fofinhas E a outra é uma papelaria grande É, essa aqui tem mais coisinhas fofinhas A gente já está chegando aqui Chegamos, gente É aqui no shopping Guatemala e Fortaleza, gente Muito legal essa loja Olha o tanto de coisa fofinha, Valentina É um monte de marca text Tem umas canetas Que isso aqui não tem papelaria, né, Valentina? É, porque isso aqui é um monte de coisa diferente Olha isso! Eu nunca vi isso aqui na minha vida O que que é isso? Que legal! Esse aqui é muito massa Gente... Vai mostrando, Valentina Vai mostrando Olha essas coisas Deixa eu segurar isso aqui pra tu, amor É melhor Olha isso, gente Que fofinha É marca-texto Olha como é que abre Não sei como é que abre, mas esse aqui é muito lindo É lindo, né, filha? Muito fofinha Aqui que tem alguma coisa da Luluca, filha? Comprando material Não sei Será que tem? A gente vai olhar, né? É, a gente vai olhar Olha, tem apontador Isso aqui é borracha? Aqui é borracha Aqui é borracha Aqui é borracha E apontador E é muito fofinho, né, gente? A embalagem de leão Olha os modelos aqui, filho Olha isso Eu não sei como é que é isso Não sei Não sei Eu acho que é, gente É muito diferente Não tem como saber Mas aí quando a gente abre a gente vê toda a surpresa A surpresa Surpresa E o bom daqui que tem tipo assim, tem os eletrônicos Tem algumas coisinhas que tu acaba comprando muito, né, filha? A Valentina já pegou a ceixinha dela Peguei pra poder pegar algumas coisas, né, que eu quero Ela mostrou mais ou menos aqui A gente vai mostrar mais detalhado agora É, olha isso, gente Tem várias canetas aqui, ó Olha o fofinho de unicórnio Essa aqui é de quê? É de carro Mas... Olha essa daqui, Valentina Esse aqui eu achei muito linda Bonaquinho Essa aqui é sério Eu achei muito linda Dá pra colocar ela assim na escrivaninha Que vai ficar tão fofinho de jeito Ah, é que tu... Vente... Vente... Um dos presentes, gente Um dos meus presentes de 12 anos é a escrivaninha É E essa aqui, Valentina, tá tipo de stories, né, filha? É sério, olha isso Quando você tá nervoso assim pra uma prova de matemática Aí você fica Ai, o que que eu faço? O que eu faço? Aí vocês vão olhar assim, ó Ah, lembrei agora que eu me acalmei Aí vocês crescem E esse é tipo o quê, Valentina? Esse é a patinha de gato É a patinha de gato? Ou de cachorro? Imagina que tem quatro cores, ó Pois é, pessoal Que legal A pessoa não precisa ficar pegando outra caneta toda hora Olha isso Olha que é um achado, viu, filha, viu? Olha isso A achada super dita É caneta Assim, quando a gente fala que é um achado, Valentina É tipo assim É um canto especial Tá entendo? É cheiroso É cheiroso É cheiroso Então Agora mostra esses daqui, Valentina Ó, esses outros aqui É muito fofinho É tipo pipoca, Valentina Pipoca Vamos olhar tudo aqui Não, não é pipoca não É de bebê É Vamos fazer de bebê Olha isso Segura aqui Mas não é bebezinho de neném não, viu? É de bebê Ó, e esse aqui, filha, que vídeo é esse? É um frango É um frango É Lânia É um hambúrguer Olha aqui, olha É um frango, gente É? É um afrango não É um frango É um frango Olha que lindo Um coração de apontador Eu tinha um estômago desse quando eu era filhão Ah, eu também tinha, não Isso aqui era de outro tema Olha isso Ó Borracha Eu nunca vi uma borracha desse formato É um apontador E olha esse negócio aqui É apontador É um apontador, só que fofinho É um apontador A gente tem que olhar bem, gente Porque nem sempre é o que parece, né, Valentina? Nem sempre é o que parece porque é tão diferente Olha, Valentina Isso aqui tem tipo um unicórnio, filha É, olha isso Que coisa linda Unicórnio Isso aqui é dos carros Olha, é dos carros A Valentina agora tá escolhendo, gente Aí tá, tipo, muito decisa É o relâmpago Marquinhos Relâmpago Marquinhos É o senhor Marquinhos Esse é Marquinhos Valentina Agora vai Pode pegar tranquilo aí que eu vou só gravar tô pegando agora Vocês vão ver as escolhas dela, gente A gente já mostrou mais ou menos Isso aqui é um kit de quê, filha? Essa caixinha Ah, acho que vem Isso aqui é borracha, amor Só que Valentina, assim, dá... Ela disse assim, ó, que... Ah, gente, ela tá gravando pro Valentina Ponce UFC, viu? Pro Instagram É assim, Instagram Quem tiver seguido a Valentina não tá vendo tudo aqui Isso aqui é borracha, Hernandes Só que Valentina, isso aqui vai dar pena de gastar É mesmo Não, mas tem que gastar, gente Tem que... Se comprou, tem que usar É verdade Eu tô com medo de comprar essa aqui Essa caneta Ela é de qual cor? Não sei Que ela risquera na tua mão É por causa que ela tá com esse topinho aqui, ó Pede pra você testar Acho que dá pra colocar de volta Azul Azul É azul, Hernandes É? É que na mão não pega A gente escolheu pra gente dar a Maria Clara aqui, Valentina Ah, é? Pra gente dar a Maria Clara É Então vai completar ano Leva, Valentina Ela vai fazer 11 anos de idade, gente E eu vou comprar um presente pra ela É muito bonito aqui É Gente, olha o que a gente encontrou, gente O professor É o melhor professor particular, não? É Se quiser, entre em contato aonde, professor? Como? Como é que entra em contato? Aqui de Fortaleza Instagram é o do Pimentel, tá? Tudo alto Dá um like pro todo o Brasil Na hora ou a hora É pro todo o Brasil Pronto É o que? Matemática, o que? Foi, ó Fera, fera Fera Ela ficou fera agora, viu? Gente, ela Não é? É o que, amor? Qual as matérias? Qual as matérias? Matemática Só matemática Matemática Mas também é o professor, viu, gente? É É É verdade É verdade Que a Valentina gosta Valeu, professor, viu? Acabou de comprar tudo aqui, né, filha, né? Os kits da Valentina Gente, comprei muitas coisas aqui A gente vai mostrar A gente vai mostrar Olha o fofinho do Organização do Material Escolar No outro vídeo que vai ser mostrando tudo que ela comprou pro Material Escolar Exatamente Então vamos lá, filha Pagada E ele vai mostrar aquelas coisas Vou mostrar? Não, é bom que é surpresa Surpresa, né? É Então tá bom A parte aqui que eu não mostrei, gente Aqui, ó Ah, essa parte aqui, olha Tem vários marca-textos Isso aqui, sabe o que é? É um apontador Olha o tamanho É muito legal É aqui, ó É aqui, ó É da boca, assim, ó Aham É muito legal, gente Legal Aqui tem as outras cadeiras daquela, né? Pandinha, ó É, ó Aí tem a unipó Só que esse pandinha aqui não é da Luluka, né? Não É da Luluka, mas não é Da Luluka, mas não é É da Luluka, mas, tipo assim Não é da marca Luluka Oh, isso é pra maquiagem, né? É, isso aqui é Maquiagem A gente comprou até uma aqui É fofinho, né? É mais bonitinho É Então agora vamos para a outra loja Um, dois, três e... Chegamos Acabamos de chegar aqui na outra loja E eu já tô comprando aqui com o meu caderno, gente Que ele é de 20 matérias, ele Eu nem tenho 20 matérias, eu acho que eu tenho umas 10, 9 Mas vai usando as outras, né? Ah, por causa é que tem muita coisa na que eu escrevo durante um ano, então... E tu desistiu do caderno, gente? Desisti, gente, porque dá preguiça de recorre Aí também a gente vai perdendo matéria, sabe? Porque a gente tem que recorre, tem que tirar as outras Aí vai perdendo Aí também quando a gente tá escrito, você quer gravar assim, ó Aí sai a folha Não gostei, gente Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto durou É legal a experiência lá Gente, tô comprando essas duas canetas aqui pro Vito, ó Ele quer preta e azul É É E a super macia Qual é o tipo que tu gosta, Valentina? Eu gosto quando ela é fina e ela é em gel Aí é? E vocês gostam fina ou ponta grossa ou ponta fina? Coloquem nos comentários, né, filha? Fina, ponta grossa ou ponta fina? Duas vezes fina? Não, ponta grossa ou ponta fina? E média, né? E média Tu gosta qual? A fina, né? Eu gosto fina E a cor que tu prefere da caneta? Preta Ah, então coloca aí nos comentários Eu quero saber A gente vai ler, né, filha? Essa E eu também tô pegando aqui os kits pro meu irmão, ó Esse aqui é lápis, borracha e apontador Olha esse apontador, é tipo um lobo É tipo um lobo É muito rofinho, gente É muito fácil É de globo, sabe que ele é nerd, né? Aham Então combina com ele Se você quer assistir o vídeo de organizando o material escolar Se inscreve no canal porque esse já acabou Tchau